Hoje eu vou compartilhar com você dois mecanismos poderosos para você manifestar mais dinheiro na sua vida. Então, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E para você que está chegando aqui agora, gente, vai deixando o like aí no vídeo, se inscreve, marca o sininho e vai comentando, participando aqui da aula. Então, hoje vamos falar sobre uma frequência muito poderosa que vai atrair mais dinheiro na sua vida. Então, para que você possa entender quais são esses mecanismos que regem a manifestação de dinheiro, eu vou explicar para você. Basicamente, são dois, né? São dois principais mecanismos que eu chamo de mecanismos esperados da manifestação e mecanismos inesperados. O que são mecanismos esperados? É aquela criação de dinheiro que ela vem diretamente relacionada com quanto que você trabalhou, com quanto que você se dedicou. Ela é lógica, ela é racional. Esse é o lado racional do dinheiro. Quer dizer, quanto mais você trabalha, quanto mais você produz, quanto mais você faz e mais. Quando você consegue, por exemplo, otimizar o seu tempo e otimizar a produção do seu trabalho, de tal forma que você consegue, por exemplo, produzir mais em menos tempo, com cada vez mais menos esforço. Então, aqui a gente fala de meios racionais do dinheiro que está diretamente ligado, sim, com o seu trabalho. Esse é um fator muito importante do processo. Porém, gente, existe um outro fator que está relacionado com a criação de dinheiro, que nós chamamos de variáveis ocultas, que nós chamamos de fatores inesperados da manifestação financeira. E aqui vão entrar diversas variáveis do universo. Quando a gente fala de fatores racionais, vai entrar a lei do mercado. Mas quando nós falamos sobre as leis do universo, dos fatores inesperados, você entra num reino, você entra numa dimensão onde você consegue ter manifestações que você não estava esperando. É aquilo que está além do seu trabalho. É aquilo que está além do seu salário. É aquilo que está além daquilo que a sua empresa pode produzir de faturamento. E aqui muitas coisas podem acontecer. Porque quando a gente entra nesse reino do inesperado, você acessa as frequências de luz do todo. E o que significa você entrar nas frequências de luz? O universo é abundância, gente. O universo é amor. Então tudo foi criado no universo, em termos universais, para que você cresça, para que você prospere. Então a natureza do universo é abundância. Então eu quero compartilhar com você, pensando em você que está buscando essa expansão de consciência, eu vou compartilhar com você um código sagrado muito poderoso. Ele é de Grabovoi. Ele é muito conhecido, mas eu queria passar para você todo esse fundamento, né? Que é o 520, gente. Quem é que não conhece o 520? Então o 520 é uma frequência muito interessante, né? Que foi canalizada por Grabovoi, criador dos códigos de Grabovoi. E nesse código, nessa sequência numérica, né? O 520, você se abre justamente para essas manifestações que são inesperadas, que fogem da lógica. Olha que interessante. Por exemplo, assim, né? Você tem o seu trabalho normal, que você planejou que ia vender tanto, mas de repente você fecha um contrato de forma inesperada. Eu já tive casos aqui de seguidores que fizeram o 520, e que até venderam produtos fora do seu horário comum de trabalho. Mas não é só isso, né? O 520, ele abre para você possibilidades para que esse dinheiro venha de infinitas maneiras. Pode vir através de um prêmio, de alguma coisa, sabe? Alguma coisa relacionada ao inesperado. Um dinheiro inesperado, de algum familiar, uma herança, alguma coisa vai acontecer. E aquele dinheiro vem justamente no momento em que você talvez estivesse precisando mais. Você consegue me entender, gente? Então, eu acredito, né? Essa frequência é muito poderosa, ela é muito interessante, e ela é muito gostosa de fazer. Bruno, quantas vezes eu posso repetir o 520? Gente, quantas vezes você quiser. Como é que você faz? Você respira profundamente. 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 Eu vou passar para você uma frase do meu trabalho que vai complementar a prática do 520. Você pode fazer duas frases. Vou fazer com você aqui. Por exemplo, a primeira. É perfeitamente possível a manifestação de dinheiro inesperado. 5, 2, 0 Aí você faz a frase e coloca 5, 2, 0 na frente. Ou também, eu me abro para receber bençãos que eu jamais imaginei. 5, 2, 0 Então, o interessante do sistema de Grabovoi, e aqui, gente, não estou falando de Agesta, tá? Aqui são códigos de Grabovoi. E os códigos de Grabovoi não tem exatamente o número certo de repetições. No Grabovoi, você pode repetir quantas vezes você quiser. E você também pode colocar ele dentro de uma frase. Então, você pode, por exemplo, afirmar isso, né? Colocar as frases e coloca lá 5, 2, 0 na frente. Como essas que eu passei para você, né? Você pode fazer, por exemplo, você pode gravar o 5, 2, 0, ficar ali falando a sua voz. 5, 2, 0 Você pode deixar tocando, por exemplo, enquanto você dorme, né? Eu até vou fazer aqui para vocês uma ferramenta de 5, 2, 0 Para você, inclusive, fazer antes de dormir. Em breve, vou colocar aqui no canal. Então, se você ainda não faz parte, já se inscreve, Que eu vou postar para vocês aí, em breve, essa ferramenta. Então, gente, ficou bem claro para vocês, né? Que o 5, 2, 0 vai entrar com fatores que estão além do seu trabalho. Além do que você já conhece sobre as leis materialistas. Aqui vai entrar as leis do universo. E o universo, ele pode te surpreender. Então, basta você relaxar, meditar, fazer os códigos, né? O 5, 2, 0, que é um número bem fácil de você memorizar, né? Tem pessoas que usam, é... Que podem estar... Pode você colocar, tipo, um... Escrever aqui nessa parte aqui do seu braço, aqui no punho. É... Você pode colocar na sua casa, lá, 5, 2, 0 Tem pessoas que usam até colares com o 5, 2, 0 Olha que legal, gente. Então, assim, tem muitas formas de você estar aplicando o 5, 2, 0 É bem tranquilo para você estar utilizando, né? Você pode, por exemplo, deixar tocando no seu ambiente, né? Deixa lá, 5, 2, 0, 5, 2, 0 Quando você está num lugar, assim, que você gosta, na natureza Faz lá, né? 5, 2, 0 Ou quando você está sentindo uma conexão, assim Vê aquele pensamento, né? De escassez, de miséria, gente Não deixe esse pensamento ganhar morada na sua mente Aí você faz lá, 5, 2, 0 5, 2, 0 Então, é uma forma de você estar acessando uma memória divina de abundância, né? Cada código sagrado, aqui de Grabovoi Ele vai acessar em você uma memória Ele vai acessar em você, né? Uma luz sobre aquilo E você vai ter muitos insights na sua vida Mudanças que você pode fazer Que você vai passar a ser um imã de dinheiro, né? É claro que aqui, né? O processo, não é que ele é uma mágica em si Mas você começa a entrar num fluxo de prosperidade com o universo Então as oportunidades, elas vêm muito mais fácil pra você Você começa a entender o que fazer, como fazer E também as sequências numéricas É um convite pra você elevar a sua vibração Porque o dinheiro, ele vem mais fácil pra você Quando você se sente alegre e grato pela vida Não adianta você só fazer o 5, 2, 0 Mas você não agradece Você não reconhece o ser grandioso que você é Porque aí o dinheiro vai nas mãos de quem é grato Então esse é um grande segredo É por isso que muitas pessoas fazem as sequências numéricas e não tem resultado E outras pessoas, na primeira vez que elas fazem Elas já começam a manifestar bênçãos incríveis Aqui no meu canal tem vários casos de sucesso Então gente, faça o 5, 2, 0 Mas faça com um sentimento de gratidão, de alegria Quando você vai pagar uma conta Escreva lá gratidão, obrigado Porque essa conta está te dando vários benefícios Aquele dinheiro que você pagou naquela conta Você tem benefícios daquilo Pode ser sua conta de água, sua conta de luz Então gente, é muito importante que você esteja sempre em fluxo com abundância E aqui no meu canal você vai encontrar várias dicas, materiais, cursos recomendados Que podem te ajudar a criar uma vida extraordinária Então vamos lá mais uma vez 5, 2, 0 5, 2, 0 Então gente, vai lá Aplica as dicas que eu passei aqui pra você Faça sim tudo o que você pode Pra criar o dinheiro esperado Trabalha, se dedica, melhora cada dia Mas também se abra Para as bênçãos infinitas do universo E aí você faz o 5, 2, 0 Pra receber também Dinheiro inesperado Tá bom meus amores? Eu fico por aqui Vai comentando aqui abaixo o que você achou desse vídeo Bruno, faz essa ferramenta aí Coloca aí nos comentários Posta essa ferramenta aí Eu vou fazer sim uma ferramenta pra vocês Pra vocês deixarem até dormindo, né? E ir tocando lá o 5, 2, 0 Pra trabalhar aí na sua mente Tá bom meus amores? Então eu fico por aqui Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo